O Balanço Geral decolando com muita notícia aqui pra você. E a primeira, olha só, o 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares, também conhecido como Bravo Torres, completa hoje 70 anos, 70 anos em 2022. 70 anos, viu? Em comemoração, a data será realizada durante o mês de julho, a Operação 70º Bravo Torres. O foco das atuações policiais é o combate a crimes violentos em Governador Valadares e cidades atendidas pela unidade no leste de Minas. Pode balançar. Em comemoração aos 70 anos da instalação do 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares, foi lançada a Operação 70º Bravo Torres. Troca! Para o início da Operação 70º Aniversário do Bravo Torres, vem embarcar! Vá! A escolha do nome foi em homenagem ao Tenente Coronel Vicente Torres Júnior, que era um exemplo de disciplina e organização. Atualmente, é este legado que segue inspirando os militares. O 6º Batalhão tem uma história longa. Ele é criado em Belo Horizonte em 1931, mas para o Valadarense, agora, 22 de julho, ele completa 70 anos da sua implantação na nossa cidade. Nós tivemos um comandante, o Tenente Coronel Vicente Júnior Torres, que, desse período histórico, ele traduziu toda essa excelência. Ele foi muito homenageado na época, pela sua postura, pela sua administração, e ele acabou traduzindo todo esse compromisso com a missão para a unidade. Nós adotamos esse jargão de Bravo Torres para representar o batalhão na sua missão, no espírito que está em cada polícia militar. Por isso, a nossa operação faz referência ao 70º aniversário, 70º Bravo Torres. É 70 anos que esse espírito Bravo Torres, do compromisso com a missão, está sendo executado para o Valadarense. Além de governador Valadares, o 6º Batalhão atende também outras quatro cidades. A operação tem o objetivo de combater vários crimes. As ações serão realizadas durante todo o mês de julho. Além de governador Valadares, nós temos quatro cidades que estão sobre a área do 6º Batalhão, assim como Freio Inocenso, Matias Lobato. Todas essas cidades vão ser também abrangidas com essa operação do 70º Bravo Torres. Durante todo o mês, todos os dias, 24 horas por dia, nós temos a operação toda planejada para ser executada 24 horas durante todos os dias de julho. O major Rubio Ricardo explica que a cada semana, ações diferentes de combate ao crime serão realizadas. O nosso trabalho é em prol da comunidade. Nós trabalhamos para a comunidade. E a gente tem desenvolvido na cidade e nas outras cidades que compõem a área do 6º Batalhão, operações e ações policiais voltadas para a repressão criminal. O que é isso? É diminuir os índices de criminalidade na área da unidade e trazer sensação de segurança para a comunidade. Na semana específica do aniversário da unidade, nós vamos mesclar várias operações policiais nessa semana para a gente abranger de forma mais ampla as nossas ações. O trabalho da Polícia Militar consiste em superar desafios diariamente, diminuindo o índice de criminalidade. Desta maneira, a população pode se sentir mais segura. Servir ao 6º Batalhão é motivo de honra e felicidade para estes policiais. Para mim é uma honra muito grande. Primeiro que a minha família é a família de policiais militares. São policiais militares que serviram na unidade 6º Batalhão. Meu avô trabalhou, foi subtenente aqui do 6º Batalhão. Meu pai foi tenente do 6º Batalhão. E hoje eu estou como subcomandante do 6º Batalhão. Para mim é uma honra muito grande. Eu falo que a Polícia Militar de Minas Gerais está no meu DNA. Muito mais do que está no sangue, ela está no meu DNA. É um sentimento de alegria imensa. Eu tenho a felicidade, desde o primeiro dia de trabalhar na Polícia Militar, para pertencer ao 6º Batalhão. E é uma alegria, é uma realização profissional, porque o seu batalhão é um batalhão de tradição em todo o Estado de Minas Gerais. É uma honra você chegar em qualquer Estado e falar que pertence ao 6º Batalhão. Parabéns ao 6º Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares. Conheço alguns policiais. Parabéns ao Major Rúbio Ricardo. Muito bonito o que ele falou, né? Ele é militar, o avô foi militar, o pai foi militar, uma família de militares. Muito bonito de ouvir isso. Meu sogro também foi militar, os irmãos dele. Parabéns ao 6º Batalhão de Polícia Militar, ao subcomandante Major Rúbio Ricardo Cabo Coleta e todos os militares que se empenham todos os dias para deixar essa cidade e também a região, as cidades que compõem o 6º Batalhão, mais seguras. Deus abençoe todos vocês, militares. Tá bom? Tchau.